Fala aí seus malucos, beleza? Queria só dar uma pequena vez aqui no início desse vídeo Que esse aqui vai ser o startup desse meio de um VEDA Eu sempre quis fazer um VEDA Tem gente que acha que hoje em dia nem sabe o que é um VEDA Mas VEDA é Vídeos Everyday in April Ou no Brasolian Vídeos todo dia em abril Só que é humanamente impossível pra mim fazer vídeo todo dia Até porque eu tenho contatos, eu trabalho com edição O que eu posto hoje é justamente pra manter mais o canal ativo E também coisas que eu quero produzir Aí os outros vídeos mais trabalhados, eles demoram mais pra sair E aí eu acabo dando atenção mais pros trabalhos Então se você quiser ver mais vídeos mais trabalhados aqui Vídeos mais pica, vídeos com mais trabalho Considere ajudar esse canal aqui Compartilha esses vídeos Mentira, compartilha o vídeo Se inscreve no canal, gasta se você curte Lembra de fazer essas coisas Isso ajuda o canal a crescer E também a gente consegue conseguir seguir em frente E esse mês vai ser mais ou menos um VEDA Mais ou menos porque Como eu disse, é humanamente impossível pra mim postar vídeos todos os dias Mas tem dias que eu vou conseguir postar pelo menos 3 vídeos por semana Sendo um deles, acho que vai ser um Shorts No meio da semana, na quarta-feira E esses Shorts vão ser sobre jogos ou indicação de jogos ou reviews pocket de jogos indie ou jogos gratuitos Eu ainda vou decidir, mas fica ligado Então provavelmente nesse mês vamos ter segunda, quarta e sexta vídeos Sendo na quarta-feira um Shorts provavelmente E live quase todos os dias lá na Twitch Pra estar produzindo conteúdo pra cá Então se eu fosse você, conferir essas coisas Porque é conteúdo de graça pra você Sem você pagar um centavo Caso você queira pagar, ajuda nós lá na Roxinha Ou aqui no canal Acho que eu falei demais Desculpa por esse aviso muito longo E bora pro vídeo Alguém me responda Dave, Regina, Câmbio Aqui é a Regina, Câmbio Regina, estou preso Estou em instituição militar e preciso da sua ajuda Nossa, o áudio tá muito... Você balançou o seu bastão mágico? Então acho que ele pode te ajudar Câmbio Bom, ok Vou colocar a chave na frente da porta como uma marca Não me desaponte, hein? Câmbio e desligo Caralho, essa troca de entonação Acho que esse era já errado Câmbio e desligo Agora vamos com a Regina A Regina é pica Eu posso fazer... Ah, não Eu tenho que fazer o mesmo caminho que ele fez, né? Ou eu tenho outro caminho que eu posso fazer? Tá Onde ele tá preso É ali depois da Militar Facility Ah, é o mesmo caminho É literalmente o mesmo caminho As duas portas onde eu tô estão bloqueadas Ah, eu vou abrir a outra porta, né? Tá certo Pronto Opa Beleza O outro morreu de ataque cardíaco Toma Cês tanca a bala, hein, bicho Aí, pronto Uf Incineração de plantas Opio Weapon Ah, não dá pra comprar as duas Dá pra comprar o Flamengo lá E o Firewall Pronto, agora eu tenho um... Um bagulhinho de defesa Contra os dinos que pular em cima de mim A mais ela que tem essa pistolinha que é meio xoxa Hã? Os Power Rangers de novo Ah, não dá, não dá Espere! Segure... Segura a minha mão Essa dublagem, mano Oh, primeiramente Quem é você? Quem que é você? Cuidado pra quem tá assistindo a TV, hein? Muita gente é missão Já avisei É legal que eu simplesmente Os Power Rangers começam a me atacar com um disco E ela fala assim Pô, você não me dá escolha, meu Eu vou ser obrigado a Fazer um negócio aqui Vou te prender aqui, meu Tudo isso era só pra chegar aqui Aí agora eu Recovery Usa isso aqui só pra ficar full Main weapon, pega aqui Agora é o momento de farmar Farmar dinheiros Eu tenho que tomar muito cuidado Porque isso aqui pode me matar instantâneo Perdi as contas de quantas vezes eu morri nessa área aqui Pronto, agora Vamos só recarregar as armas Weapon Submachininga Vambora Agora vocês vão ver o bagulho ficar louco As duas submetrador tem mil balas Vambora É infinito Não, ele não recarrega Ele não tem tempo de reload Ih, chegou o Spore Ranger de novo Spore Ranger é chato pra cara Cola aí pra eu trocar umas bolas com vocês Cola aí Nossa, não vai pra ser nenhum aqui Tá, não tem problema Ela não recarrega Ela... Todas as armas desse jogo não tem reload É só atirar Agora vamos trombar com o T-Rex Ah não É vocês que estão aqui agora Não, pera aí Vocês não estão... Me ajuda a ajudar vocês, vai Ou é pra subir na escada, meu querido Quando você quiser Aí errou Pô, filha da puta Parece mod Resident Evil É... É a Capcom, né? Ela reciclou tudo nesse jogo Eu amo essa submetrador Ela é maravilhosa E o mais legal é que esse jogo aqui Essas duas armas que eu tô segurando Elas atiram independente Então se tiver dois alvos na minha frente Ela mina nos dois Pronto, peguei o keyplate Agora eu tenho que liberar o Dylan Que tá preso aqui dentro Vamos, chega de brincadeira Tá, tem um sistema de key, tá Eu tenho que vir aqui Acho que tem alguma coisa aqui em cima Deixa eu ver Não lembro se tem alguma coisa aqui em cima Oh Tem um disco Ah É o... Ensinando como que usa as chaves Como se não fosse muito difícil Pegue a cor certa Acho que a hora que eu soltar o Dylan Vai tocar outra cutscene Eu espero que toque, por favor Aê Ei Por que demorou tanto? Bom te ver também Você me deve uma Encontrei uma jovem sobrevivente Mas ela não vai cooperar Eu a tranquei na sala de controle Vou levá-la de volta ao barco Você quer ir na frente? Te encontro lá Regina voltou para o... O... Petro... Cabine do capitão Apenas tenta relaxar O que há de errado com você? Você é uma sobrevivente, certo? Por favor, estamos aqui para ajudá-la Ai, mano Qual o seu nome? Onde estão os outros? Onde está sua família? Registe Você precisa ver uma coisa Cabine do barco Quem destruiu o lugar? Não foram os dinossauros Alguém deve ter entrado aqui E destruído todos os computadores O ativador do portão também está quebrado Nós não podemos voltar para o nosso tempo Devem ter sido aquelas pessoas com elmos Que também danificaram o ativador do motor Nós não podemos nem mover nosso barco Ok Temos que encontrar algo nesse mundo Que nos permita voltar ao nosso tempo original E temos que encontrar peças para o barco também Ei Antes de você ir Algeme a garota para que ela não fuja Há uma instalação que ainda não fomos Você tem que verificar isso Certo Agora voltamos com o Dylan O enredo desse jogo É muito pequeno Em relação ao primeiro Acalme-se Estou aqui para ajudá-la Apenas acalme-se Olha Eu tenho que ter a certeza Que você não vai escapar Confie em mim Ela é muito idiota Ei O que você está fazendo? Para com isso Qual o problema? Ei, ela é muda Porque essa mina só sabe gemir Desde a primeira vez que você pega ela Eu não entendo isso Mas tudo bem